Tá pegando? Ah Olha lá, 40 graus, 11h37 da manhã Tá vendo só? 40 Vai, bota a caramba agora aí 40 graus Olha lá Na partida dos flashbacks aqui na nova FM Com o KC and the Sunshine Band Olha o Pombal Vamos ver como será o Pombal no futuro Agora vem com o Pombal o São Paulo Já já tem agenda cultural Aqui você dança pra valer Oi gente, aqui é Fernando Borges Eu tenho um convite especial pra todos vocês Dia 5 de Dezembro Eu e a minha banda Good Times Estaremos no canto e clube da Praça Seca Junto no amigo DJ Jorge Cazé Vamos lá gente, vamos que vamos agora Começamos nessa mão aqui E 7.56 também é a barra da fazenda? É É mólica E aí eles tão fazendo? Ele entrou no canto e derrubou O cara dele é mais que a gente tá inventando ele Então Tirar e como fazer todos os anos aqui na empresa vamos premiar um dos pratos do ano olha o prato 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 prato olha o prato estamos na perivado depois tem mais vídeos para o futuro falou